Fala família, tudo bom? Qual o legado de 2020? Que ano, hein pessoal? Eu tenho 42 anos Já vi vários momentos do Brasil De crise, né? Tanto na minha fase adulta Quanto na infância Na adolescência Eu não vou citar aqui Todos os momentos de crise Que nós passamos Basta você fazer as contas aí Colocar 2020 pra 42 Menos 42 anos Mas eu nunca na minha vida Vi Uma alta Tão grande assim de preços Quando a gente fala em moto, né? Vamos falar de moto Não vou nem falar veículo em geral A moto Eu nunca vi isso Eu sei que Nos anos 80 No período de hiperinflação E aí eu Saúdo Os motociclistas Mais experientes Que viveram Uma fase Óbvia de adolescência De fase adulta Nessa época E aí mando minha Minhas saudações Aos motociclistas Mais experientes Provavelmente eles viram Nesse período Sombrio do Brasil Alta de preço Absurda Mas galera Nos anos 80 Moto Moto que a gente fala Que a gente pode ter hoje Uma moto de média Alta cilindrada Era inacessível Pro brasileiro comum Era muito difícil O brasileiro comum Ele só podia ter moto De baixa cilindrada E moto nacional Não tinha moto importada Tinha Mas era caro Então era um outro tempo Um outro período Que não dá nem pra gente Comparar com esse Mesmo com aquela Hiperinflação Hoje a gente vive Uma situação Que os preços Eles aumentaram De forma Abusiva Tanto pela ganância Das montadoras Dos empresários E por situações Que fogem Também Dos empresários Fogem do controle Dos empresários E das montadoras Que é Especulação Do mercado Alta do dólar Instabilidade econômica Instabilidade política E principalmente Tudo isso agravado Por essa situação Aí do coronga Que a gente vem Em situação global É o mundo inteiro Mas eu também entendo Que alguns países Não passam por essa situação Que nós estamos passando De alta nos preços Porque os seus produtos Não são Dolarizados Eles não tem o preço Baseado no dólar E a moeda deles Ou A moeda deles Não é tão fraca Quanto a nossa Então o que a gente Está passando É surreal Em seis meses Nós vimos Algumas motocicletas Aumentarem Doze mil reais Até doze mil reais A exemplo Da Vestron Seiscentos e cinquenta A exemplo Da Harley Davidson Iron Mil e duzentos Que hoje Você encontra Por sessenta Cinquenta E cinco mil reais Se você encontrar Quinze mil reais Nem doze Quinze Você comprava Ela por Quarenta e quatro Hoje você paga Quase sessenta Se você encontrar E que hoje A moto mais barata Da Harley Davidson Custa oitenta e três mil reais Você antes Você comprava Uma Crosser Cento e cinquenta Achando absurdo Os catorze mil reais Hoje você não compra Por menos de dezessete mil A moto mais Vendida no Brasil Você não paga Hoje Menos de doze mil reais Eu nunca na minha vida Vi isso Um aumento Tão brusco Tão abusivo E tão absurdo No preço das motocicletas Não só das motocicletas Quanto dos acessórios EPIs Equipamento Luva Capacete Jaqueta Porque tudo é a base Do dólar Tudo É na base Do dólar E a nossa moeda Está Dissolvendo O real Está dissolvendo Então O que eu vejo De legado De dois mil e vinte Eu vou tentar Tirar também Disso aí Um algo bom Tá Porque Pô Galera Tudo serve de aprendizado Tudo de bom E de ruim Serve de aprendizado Isso é um fato Galera Quem não entende Isso Vai continuar Se ferrando Na vida Tudo é aprendizado Seja bom Ou ruim Então A gente tira De aprendizado A gente O legado De dois mil e vinte Pro motociclismo É São os preços Que infelizmente Não vão voltar Não vão Pode ser que baixe Um pouco Mas Coisa de mil Talvez dois mil reais Mas não Não vai voltar Para os patamares Para o patamar Que a gente tinha No início de dois mil e vinte Entre dois mil e dezenove E início de dois mil e vinte Muito difícil isso acontecer Eu tinha esperança Que isso acontecesse Mas isso aí também foi lá No início da pandemia Quando a coisa estava Muito braba mesmo No início que eu digo Na pior situação da pandemia Que foi em abril Maio Mas eu não imaginava Que fosse chegar a esse ponto Do dólar Bater quase seis reais E a nossa moeda Perder tanta valorização E a gente ter Essa alta dos preços De forma até descarada Assim Das montadoras Assim Sem vergonha Sabe Sem vergonha nenhuma Os caras aumentam o preço E vamos nessa E o pior de tudo Para mim o pior de tudo O brasileiro pagando Pagando Ansioso Brasileiro que ficou em casa Esse ano todo E aí quando teve a oportunidade De sair de casa Já foi logo para a concessionária Gastar o dinheiro Que não podia Ou mesmo que pudesse Um valor absurdo Numa moto Que não valia aquele preço E completamente sem consciência De que está pagando o valor E que as montadoras entendem Você está pagando Para que a gente vai diminuir Vamos continuar aumentando Então O legado é Essa alta no preço das motos Que não volta mais Não vai voltar Ah 2021 Vai ter baixa no preço Não Conversei com diversos especialistas Vi Leio E é o seguinte galera 2021 Ah tio Chico Mas você falou antes Mas mudou Pronto Mudou A economia Não é algo Engessado galera É dinâmico Muda Então As montadoras Vão tirar em 2021 Todo o prejuízo Que elas tiveram em 2020 Então elas não vão baixar Nenhum centavo Elas vão tirar Todo o prejuízo Que tiveram em 2020 Em 2021 Mesmo que o dólar baixe Como já está baixando O dólar está aí Quase batendo Os R$4,90 Falta pouco Eu acho que Mais um mês Ele baixa da faixa Dos R$5 Então a alta dos preços É um legado Péssimo Mas vamos tirar algo de bom O brasileiro Ele se tornou mais consciente Na hora de consumir Claro que tem Muita gente aí Sem consciência Muita gente ansiosa Muita gente com problemas Psicológicos aí Mentais Que não consegue se controlar E gasta dinheiro E acha que comprar uma moto Vai resolver seus problemas Ou gastar dinheiro Vai resolver seus problemas Mas eu acho que O ponto positivo Que a gente tem que tirar disso É que o brasileiro Se tornou mais consciente Muita gente deixou de comprar moto Porque não concordou Com esse preço abusivo Muita gente guardou dinheiro Porque sabe que Num momento de crise Você tem que guardar Né E foi isso que muitos brasileiros Fizeram Guardaram grana Não gastaram dinheiro Que não podiam Porque a gente está Num momento de crise A gente ainda está Num momento de crise Ainda estamos Nessa situação do corunga O bicho ainda está pegando Galera Eu estou gravando Esse vídeo Um pouco antes Do final de 2020 E eu digo para vocês A situação não está boa Muitos estados aí Fazendo lockdown Muitas cidades Fechando Em estágio vermelho A situação não está boa Então eu digo para vocês 2021 Ele deixa várias lições Para a gente Lição de que A gente tem que ter Um consumo consciente Cada vez maior A gente tem que saber Onde guardar E onde investir O nosso dinheiro E a gente tem que saber Também se impor É isso aí pessoal Deixa aí o comentário De vocês Eu quero saber O que vocês pensam Eu estou aqui Milton Do Grau Vou lavar a moto hoje Quem quiser Vai aqui Do lado de MacGyver Está vendo MacGyver é motocenter Milton está ali do lado Olha ele ali Não é ele não Um beijo para vocês Deixem aí o comentário De vocês Quero saber o que vocês pensam Quero saber realmente O que vocês pensam Sobre o legado Qual o legado De 2020 Para todos nós Motociclistas Deixa aí o comentário De vocês Faz questão de De ler Quero ler todos os comentários Deixa aí Deixa teu protesto também Deixa sua mensagem Para todo mundo Refletir aí O que a gente tem De legado Agora faça o exercício De De fazer a leitura Das coisas boas E as coisas ruins Não vamos só pensar Em coisa ruim não Porque a gente tem que aprender Com tudo isso Tudo isso é um aprendizado Então a gente tem que pensar Nas coisas ruins Que fizeram a gente Se ferrar nesse ano Mas também nas coisas boas Tá bom? Um beijo pessoal Valeu Ah, não esquece de Me seguir lá no Instagram De dar o joinha Nessa josta Desse vídeo aqui Nesse canal E por último Não menos importante Salve a Laurinha aí galera www.salvealaurinha.com.br Um beijo E até amanhã Valeu E até amanhã